Eu tenho dito, desde que dirijo futebol, que não basta vencer, tem que jogar bem. E às vezes até não ganhando, mas jogando bem me satisfaz. E às vezes jogando mal e ganhando não me satisfaz. E eu dou a perceber isso com a minha irritação, às vezes dentro de um jogo ou após o jogo.